Boa tarde pessoal, estamos aqui no mais novo empreendimento que é a Reserva do Pinhal. Vão ser glebas de 20 mil metros com área privativa de 4,600. Mais 255 mil metros de área de preservação onde você vai ter diversas trilhas, muita água e muito verde. Olha que coisa mais linda. O melhor de tudo isso, a 15 quilômetros do centro de Piracaia e a 1 hora de São Paulo.